E aí pessoal aqui quem fala Felipe 3 balas com mais um vídeo de mais Summer Car e dessa vez a gente vai aí vender o nosso famosíssimo Kyuju com o carro que tá aí arrumado em pessoal mano quem diria que o nosso carro está de volta aí depois aí no último episódio mostrei como é que eu consertei ele foi bem foi bem legal foi bem maneiro e olha só nossa máquina tá um pouco amassada mas eu vou apagar o Mesh Stave lá né para desamassar ele e vamos ligar aqui ó ligado com sucesso já vou aqui ligar o afogador e deixar o bagulho esquentando aí para a nossa viagem né para vender Kyuju vamos colocar algumas coisas aqui no carro tipo a caixinha de ferramenta o triângulo vou botar também que é sempre bom mano que legal a gente o problema que a gente vai precisar passar lá no no lixão para pegar o para pegar as vasilhas né mano eu estou esquecendo que eu estou falando é as garrafinhas de suco que estão lá né a gente vai lá pegar e aí depois vamos vender lá o Kyuju bem pessoal o carro tá preparado aí tá com tudo aqui dentro e bora lá sem mais enrolação acho que eu não esqueci de nada né eu vou pegar alguma coisa para comer só isso e a gente já vai lá pessoal tem que comprar umas coisas para comer tá acabando aí mas eu vou passar no mercadinho aí eu compro já as coisas vamos ver se o nosso cd tá aqui dentro porque hoje eu vou ouvir música nesse carro hein vamos lá e aí pessoal eu esqueci de importar as músicas né que tem que fazer no começo do jogo aí eu esqueci é por isso que você não tá rodando então eu vou sem música mesmo né mano que para para coisar eu teria que sair para o menu de novo e bora lá hein finalmente aí com o nosso carrinho tá meio ruim de olhar lá para lá atrás mas tudo bem e tá forte parece hein caramba só vamos embora aí com o carrinho que tá pronto para o rali e tá funcionando mano olha que alegria que dá eu estou com cinto né eu não quero me matar é tô com cinto aqui pessoal se vocês estiverem gostando da série de mais summer car não esqueça de deixar o like aí eu sempre peço porque é muito importante muito legal quando eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos e vamos lá pessoal olha só que dá hora dirigir nosso carro depois de tanto tempo em eu vou acelerar dão aqui como se tivesse um rali mesmo só que aí eu perdi o controle né nossa e por algum milagre eu tô vivo meu deus nossa velho eu andei muito rápido aí tipo para treinar para treinar para o rali mano e meu deus do céu eu acabo fazendo merda fazendo isso porque sei lá perco o controle do carro a impressão minha ou eu entrei numa direção aqui né parece que o volante tá desalinhado vamos testar lá ó parece que tá desalinhado o carro em mano batida ó lá ó quando eu mantenho reto ele vai torto ó Bem, isso daí não é muita coisa não A gente dá um jeito aí Eu não quero ter que pagar pro mecânico arrumar, mano A gente vai dar um jeito em casa Vamos ver se tá correndo mesmo na estrada Eu vou usar o nitro hoje Eu falei que ia guardar esse nitro pro rali, mano Mas eu tô com vontade de usar o nitro Tô com saudade do carro, mano Ó Nossa senhora, tá muito rápido Olha isso Caraca, que saudade desse carro, velho Nossa senhora, velho Tá bem estranho dirigir ele Porque tá aí com o volante tortão Mas Tá da hora pra caramba, velho Nossa senhora Bem, eu vou já passar ali primeiro no No lixão Porque O O O bêbado mora na cidade agora, né pessoal Vai facilitar vender aqui o Ju pra ele Porque ele mora na cidade Ficou tudo mais perto agora, parece Eu só tenho que arrumar esse carro Ficou penso, mano Acidente louco ali Que aconteceu Mas o carro tá, ó Showzão, pessoal E quem quiser o save Vai tá aí na descrição Como sempre, né Todo vídeo de mais summer caro eu deixo E também Vou deixar um cartãozinho aí Com o vídeo que eu fiz a mudança do bêbado, né mano Opa, deu uma merdinha aqui Eu tô dirigindo feito um animal esse carro Por isso que ele quebra na minha mão, viu Faz tanto tempo que eu dirijo Que eu não dirijo ele Eu também esqueci um pouco, mano Das manhas, tá ligado A embreagem dele é um pouco estranha Sei lá Ah, o Trisha ele tá desalinhado ali Depois da batida ele ficou, né velho Bem, cheguei aqui E olha só onde foi parar o step dele Bem, o carro tá uma bagunça aí, mano Por causa que eu corri muito E olha só como tudo ficou meio torto Mas beleza, vamos aí Começar a guardar aqui Ou pegar os Kuju aqui E encher, né As garrafinhas Como sempre Beleza, pessoal Aqui está a última garrafinha Vamos fechar o porta-malas agora Vamos ver se vai fechar, né Fechou de boa E vamos embora lá Vender esse Kuju Que, mano Tem que render um dinheiro aí Pra gente, né Vamos lá Vou pegar mais leve agora Porque Eu tô correndo muito, né, mano Eu vou andar mais devagarzinho Porque deu merda, mano Eu quase morri Quase quebrei o carro Isso não é legal Eu não posso quebrar esse carro, mano Antes do rali Na real eu quebrei o carro, né, mano Ele tá tortão O volante dele aí, ó Vou fazer o teste aqui, ó Se eu manter ele reto Ele vai pro... Pro mato aqui, véi Aí eu não sei se eu alinho ele Não sei, véi Dá mó trabalho pra alinhar também, viu E parece que o bebô não tá aí hoje Que pena, pessoal Bem Vamos lá pro mercado Comprar algumas coisas, né Por que será que o bebô não tá aí hoje Será que ele saiu pra beber Ou algo do tipo Sei lá Eu tô ouvindo um barulho, pessoal Eu bati o carro aqui Estou ouvindo um barulho aqui Eu quero ver o examinar o que é isso Parece que eu tô bêbado dormindo Sei lá Tô ouvindo Opa Dá pra abrir Olha aqui E aí Corda Comprar meu cuju Putz, mano Será que ele tropicou nos móveis Que eu deixei mó bagunça aqui Eu vou arrumar isso daqui, pessoal Eu disse que ia fazer o vídeo Vindo organizar Ah, não dá pra pegar, mano Que triste Não dá pra organizar Eu queria vir aqui E organizar isso daqui Mas não tá dando pra Pegar as coisas É Infelizmente Não deu Vou aproveitar pra beber Uma água aqui, velho Olha só que legal Dá pra beber água Na casa do bêbado aqui Deixa ele aí, mano Dormindo Acho que ele passou da conta aí De beber, né E acabou que hoje Não vai ter É Como vender Kiju pra ele Bora lá pro Mercadinho Então Beleza, pessoal Cheguei aqui no mercadinho E, mano Vamos lá Comprar algumas coisas Daí primeiro Vou comprar alguma coisa Pra me comer Porque eu tô Puts, eu tô com pouco dinheiro Né, mano Eu comprei Fazer dinheiro hoje Não deu Então vamos comprar Pouca coisa aí Primeiro eu vou comprar Uma carne E comer já aqui Uma salsicha Na verdade, né Beleza Beleza Agora eu vou comprar Um pouquinho Só dessas carnes Eu tô muito pobre, velho Isso aqui é muito caro Eu nem vou comprar Hum Eu vou comprar aqui Dois desse E seis desse Um, dois, três Ah, vou comprar todos mesmo Todas Aí lá em casa Eu vou guardando Estocando Vamos gastar aí o dinheiro Sobrou muito pouco Sobrou sei Gaguejei aqui, mano Pra caramba Sobrou muito pouco Sobrou Cento e seis reais Aí Cento e seis dinheiros Né, mano Vamos guardar as coisas aqui E vamos embora Pra casa Episódio de hoje Curtinho Só fazendo algumas coisas Eu acho que eu vou vender Aquela madeira também Só que em off Né, pessoal E eu devia ter Trago uma cartinha Pra pedir o novo Volante do motor Mas isso eu posso No próximo episódio Pessoal E o carro Tá ligando Muito rápido É só dar um Uma mexida Anchar ali E já liga Vamos embora O carro está topzera Vamos acelerar Vamos acelerar, hein Liguei o nitrão aqui Vamos lá Eu tô de cinco Caraca É muito ruim Andar com volante torto Eu acho que eu não Eu acho que eu não Eu tô de cinco Agora eu tô Olha que eu corre Ah, meu Deus Eu perdi o controle Eita, cuidado Deixa eu dar uma diminuída Pra curva aqui Nossa senhora Eita, sabe Eu tô de cinco Eita, sabe Eu tô de cinco Eu tô de cinco Eita, sabe Eu tô de cinco Estamos chegando aí na velocidade máxima, hein? Eita! Nossa senhora, velho! Caramba, eu quase morro, velho! Deixa eu dar uma brincada aqui. Eu vou, cuidado! Nossa senhora! Mano, tá meio estranho isso daqui, velho! Falar pra vocês que sei lá, velho! O carro tá jogando e parece que o pneu tá gasto, talvez, sei lá! Qualquer coisinha tá cantando pneu e tá mó... Olha lá, mano! Não consigo manter o carro em linha reta, tá ligado? Muito estranho! Mas o carro tá muito bom de motor, isso é verdade, né? É, pessoal! Parece que não, mas chegamos em casa são salvos aí! Quase morri várias vezes hoje! Mas... Fazer o quê? Faz parte aí do My Summer Car, né mano? Tô feliz porque o carro tá pegando! E vamos desligar essa belezinha, dar um tempo de descanso pra ele aí! E, pessoal! O vídeo vai ficando por aqui! Esse vídeo não deu pra fazer o que eu queria, que era vender o Kyuju! Mas... Mais pra frente vai dar, né? O Bêbado tava meio desmaiado lá na casa dele! Tava descansando, sei lá! Agora eu vou vender madeira em off aí! Porque a gente tá muito sem dinheiro! E vou... É... No próximo episódio, talvez a gente vai sair pra trabalhar com força! Bem! Se gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like aí pra ajudar! E se for novo no canal, se inscreva, pessoal! Eu fico muito grato quando eu vejo que o pessoal tá gostando dos vídeos! É isso! Até a próxima! Tchau!